A pessoa narcisista nunca vai admitir isso, mas essas quatro coisas fazem ela entrar em depressão. Eu sei que isso é bem paradoxal, bem controverso, porque quando a gente pensa no transtorno da personalidade narcisista, é normal pensar naquele estereótipo que vem sendo construído, especialmente divulgado no senso comum, especialmente por pessoas que não são psiquiatras, psicólogos ou profissionais da área da saúde mental, é normal pensar naquele estereótipo da pessoa muito otimista, muito alegre, autoconfiante, com autoestima invejável, a pessoa que se acha muito talentosa, especial, competente, enfim. Então, é comum a gente pensar na pessoa narcisista como essa pessoa com excesso de autoconfiança e autoestima e, portanto, essa pessoa não iria estar com humor deprimido. Mas, paradoxalmente, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela pode sim não só ter autoestima muito baixa, que inclusive é um critério diagnóstico, é um indicativo sugestivo do diagnóstico, como também a pessoa pode sim ter momentos de depressão, momentos de perda do sentido da vida. E, nesse vídeo, eu quero compartilhar, então, quatro das razões mais frequentes que podem levar esse indivíduo ao adoecimento e a um episódio com humor deprimido. A primeira coisa, então, é que por conta da falta de empatia e por conta do egocentrismo, por conta da postura muito individualista, o indivíduo que tem transtorno de personalidade narcisista, se ele não estiver consciente do seu diagnóstico, se ele não estiver em tratamento, não estiver monitorando os sintomas, ele pode se afastar cada vez mais das pessoas, ele pode frustrar as pessoas que seriam saudáveis, as pessoas que seriam boas companhias para ele. Ele pode, por exemplo, trair a confiança dessas pessoas, pode manipular, pode deixar as pessoas... As pessoas vão perdendo a motivação de estar com ele. E isso pode causar um sentimento de vazio, de abandono, de rejeição, e pode fazer a pessoa ter uma vida muito vazia. Mesmo que com sucesso e notoriedade profissional, a pessoa que não tem conexão humana, ela pode, lá na frente, acabar se sentindo frustrada e culpada com isso. Então ela pode acabar desenvolvendo um episódio depressivo por conta desse padrão comportamental. A segunda coisa que pode fazer a pessoa narcisista entrar em depressão, ou pelo menos contribuir para o humor depressivo, é que a pessoa voltada para o narcisismo, ela pode depender muito da validação externa. Ela pode ficar muito dependente da sua beleza, da sua aparência, do seu sucesso, do seu desempenho. São parâmetros que, naturalmente, vão perdendo um pouco da performance com o envelhecimento. A pessoa não vai ser a pessoa mais talentosa e mais enérgica durante toda a sua vida. É natural que haja um declínio. Haja um declínio da sua relevância, um declínio da sua beleza, um declínio da sua competência, da sua força física, da sua virilidade, da sua performance no trabalho. Isso é comum. Só que a pessoa narcisista, se ela condiciona a sua autoconfiança a ser a melhor, ela pode, muitas vezes, acabar, então, não sabendo lidar com esse declínio natural. A terceira coisa é muito parecida com essa segunda, mas é a pessoa que é dependente do status de notoriedade. Então, ela depende de sentir que ela é a melhor, de continuar acreditando que ela é a melhor, e de ter pessoas que validem isso, de ter pessoas que reforcem, porque ela vai conquistando isso. Pessoas que são bajuladoras, pessoas que dão muita atenção, pessoas que são verdadeiros fãs dela. Só que, naturalmente, outras pessoas podem ter um desempenho melhor que o seu em qualquer coisa que você passa. Você pode controlar o seu comportamento, a sua disciplina, o seu foco, o seu treinamento, mas outras pessoas vão ter uma performance melhor do que você aleatoriamente. Outras pessoas vão ter um resultado mais rápido, vão ter uma predileção genética, vão ter um meio mais favorável, vão ter mais inteligência, mais visão, vão ter uma estratégia melhor. Então, é natural que, mesmo que você faça tudo que está a seu alcance, ainda assim, outras pessoas vão se destacar mais do que você e outras menos. Aleatoriamente, é isso que acontece. Há uma desigualdade normal, há uma individualidade no desempenho de diferentes comportamentos. A pessoa que ela é condicionada, que ela depende de se sentir a melhor, de se sentir o destaque, ela não aceita isso com naturalidade. Ela pode adotar uma postura muito rígida, ficar muito frustrada, quando, naturalmente, ela se depara com alguém melhor do que ela, e ela pode desencadear, por conta disso, um estado bem reativo, e isso pode levar ela, inclusive, a um estado de humor deprimido. E a quarta causa da depressão, a quarta possível causa de um episódio depressivo na pessoa narcisista, é justamente porque as pessoas são muito resistentes e elas não reconhecem a participação que elas têm na resolução dos problemas das suas vidas. Elas negam a autorresponsabilidade, elas querem convencer que todo mundo é responsável por mudar o seu comportamento, menos ela, que ela já sabe o que tem que ser feito, que ela já está fazendo a parte dela, que ela não tem problema nenhum, sempre o problema está no outro, sempre está numa causa externa, e ela nunca tem que fazer a parte dela. Essa postura resistente, intransigente, essa postura muito rígida, priva a pessoa de se mostrar vulnerável, priva a pessoa de pedir ajuda, e, portanto, priva a pessoa de ter motivação para mudar o seu comportamento. Então, esses são quatro fatores que, infelizmente, podem estar presentes, tanto em pessoas que não têm o diagnóstico, mas, sobretudo, em pessoas portadoras do transtorno de personalidade narcisista, e, quando presentes, eles podem, sim, contribuir para um episódio de humor deprimido. Justamente por isso, quando se trata uma pessoa com suspeita de transtorno de personalidade narcisista, a gente tem que trabalhar, sim, esses aspectos, tem que engajar a pessoa na psicoterapia, e, muitas vezes, a gente vai acabar dando atenção também a sintomas adjacentes, como ansiedade, ansiedade social, como pensamento obsessivo compulsivo, ou até mesmo o humor deprimido. Então, essas são quatro características, né, que podem levar a pessoa a deprimir, por isso que a pessoa precisa de ajuda, e, consequentemente, buscando a psicoterapia, trabalhando esses tópicos, ela vai flexibilizar também outras características na sua personalidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e queria saber de vocês se vocês acreditam que tenha mais alguma característica que eu não mencionei nesse vídeo, mas que, de alguma forma, pode levar o indivíduo narcisista também a entrarem em depressão. Vejo vocês no próximo vídeo, então, e aguardo as interações de vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.